Estamos iniciando o módulo 2 da disciplina Irrigação, que é ministrada na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP de Japuticabal. Eu sou o professor Rogério Teixeira de Faria, do Departamento de Jaria e Ciências Exatas. O módulo 2 aborda irrigação por aspersão. Esse módulo tem quatro aulas. Na primeira aula, apresentamos as características do sistema de aspersão. Na segunda aula, apresentamos os parâmetros técnicos necessários para o dimensionamento hidráulico dos sistemas de aspersão. Na terceira aula, elaboramos um projeto de irrigação por aspersão convencional. E na quarta aula, apresentamos as características do sistema de pivô central e calculamos os parâmetros técnicos para a escolha do equipamento de pivô central. Na aula 6 da disciplina Irrigação, que corresponde à primeira aula do módulo 2, apresentamos as características do sistema de aspersão e veremos os vários sistemas disponíveis no mercado, a fim de demonstrar suas vantagens e desvantagens e, com isso, obter o conhecimento necessário para escolher o sistema mais adequado para um determinado projeto. Nessa aula, apresentaremos as características dos diversos sistemas de irrigação por aspersão, suas vantagens e limitações. Apresentaremos os tipos de sistemas que são divididos em convencionais e mecanizados. E apresentaremos os diversos componentes que compõem o sistema de aspersão. Uma das características do sistema de irrigação por aspersão é que são sistemas muito versáteis e se adaptam às diferentes condições de solo, clima e cultivo. Consequentemente, devido a essas características, o sistema de irrigação por aspersão são os predominantes nas áreas irrigadas no Brasil. Esse gráfico mostra a evolução da área irrigada ao longo do tempo, de 2000 a 2016. Pode-se observar que a área irrigada tem incrementos anuais de cerca de 3,5% a 4%. E que a aspersão convencional e pivô central têm maior área no Brasil. Então, o pivô central é essas barras em azul e a irrigação convencional, essas barras em laranja. Essas áreas irrigadas correspondem, os incrementos anuais, correspondem a mais de 50% da área total irrigada. Então, nos últimos anos, o crescimento dessas áreas, por pivô e por aspersão convencional, tem sido aumentadas em cerca de 150 mil a 170 mil hectares. E quais são as características do sistema de irrigação por aspersão? Basicamente, é o seguinte, a aspersão aplica água no solo pela fragmentação de um jato de água lançado sob pressão na atmosfera por meio de simples orifícios. Esses orifícios são os aspersores que têm os bocares. Então, o sistema de irrigação por aspersão é um sistema pressurizado, em que se utiliza uma motobomba que faz a captação de água, pressuriza essa água que é colocada em tubulações fechadas, que são tubos de PVC, de aço ou de alumínio, que conduzem essa água através das linhas principais, secundárias e laterais, e essas linhas laterais onde estão os aspersores. Então, esses aspersores é que fazem a fragmentação do jato e aplicam essa água em forma de chuva natural. Então, a aspersão simula a precipitação atmosférica. A aspersão surgiu para facilitar a aplicação de água. Antes de surgir a irrigação por aspersão, os sistemas pressurizados, a irrigação era feita por métodos de aplicação de água, que são os métodos superficiais, que são a irrigação por sucos, como nesse slide, a irrigação por inundação, que são aquelas irrigações feitas em áreas com arroz. Então, no método de irrigação por superfície, o agricultor tem muito trabalho. No caso, como nesse caso, ele conduz a irrigação em cada ponto desse sopro. Consequentemente, a área irrigada é pequena. Então, o agricultor consegue manejar pequenas áreas devido ao excesso de mão de obra demandada nessas áreas, nesses métodos de irrigação. Apesar disso, a irrigação por superfície no mundo ainda predomina. No Brasil, são os métodos de aspersão. Mas no mundo ainda predomina a irrigação por superfície. Principalmente nesses países asiáticos, na região do Egito e no oeste dos Estados Unidos. A irrigação por aspersão começou a sua expansão após a Segunda Guerra Mundial com a fabricação em massa, em larga escala, dos motores a diesel, dos motores elétricos e também da tubulação, os tubos de aço, de PVC e de alumínio, além dos componentes e demais componentes, que são os aspersores, as conexões dos sistemas de irrigação. Enfim, foi devido a essa evolução industrial. Então, a aspersão facilita essa operação de aplicação de água como veremos nos slides a seguir. Os sistemas de irrigação apresentam vantagens e limitações que devem ser analisadas por ocasião da escolha do sistema a ser utilizado. Sobre as vantagens da irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão dispensa a preparação do terreno que é necessária no sistema de irrigação por superfície. Com o sistema de irrigação por superfície, sulcos ou inundação, o terreno tem que estar muito nivelado. Não pode ter depressões. Então, é preciso fazer o nivelamento do terreno, fazer cortes e aterros. E isso é bastante trabalhoso. Na irrigação por aspersão, não tem essa necessidade. A irrigação por aspersão, ela se adapta em terrenos de diferentes declividades. Terrenos com baixa declividade, terrenos planos, né? E também com ondulações, terrenos com relevos ondulados, ondulados ou não, em qualquer condição, o sistema de irrigação por aspersão. não tem essa necessidade porque a água é aplicada em forma de chuva. Não tem a necessidade desse nivelamento para formar gradientes para conduzir a água de irrigação. Então, essa é uma vantagem. Ele se adapta em grandes áreas, áreas que têm diversas condições de relevo. Não precisa de preparação. Outra característica do sistema de irrigação por aspersão é que a quantidade de água aplicada pode ser facilmente adaptada às exigências do projeto. Por exemplo, vou instalar um projeto de irrigação numa área semiárida que demanda 10 milímetros por dia. É possível dimensionar sistemas de irrigação que aplica essa quantidade. Por outro lado, tem uma cultura que demanda menos água ou o projeto de irrigação está localizado em uma região que tem baixa demanda atmosférica. Por exemplo, se demanda 3 milímetros por dia. Ou são culturas de viveiros que precisa aplicar 3 milímetros por dia. É possível escolher os componentes do sistema e fazer essa aplicação de água para atender às exigências do projeto. Então, a aspersão, não só em termos da área, mas da quantidade de aplicação de água é muito versátil. Comparado com projetos de irrigação por superfície, em que, por exemplo, sulcos, a água caminha na área e dependendo da equilibridade pode ter problemas sérios de erosão. A irrigação por superfície ela causou grandes problemas de erosão, de degradação de áreas cultivadas no mundo. A irrigação por aspersão, por ter essa possibilidade de ser bem dimensionada, se aplicar a água realmente necessária nas culturas, apresenta baixo risco de erosão do sol, mesmo em terrenos com declinidade maior. A irrigação por aspersão, ela possibilita boa uniformidade de distribuição de água e, consequente, obtém-se níveis elevados de eficiência de uso de água e de uniformidade de aplicação da irrigação. Com isso, as culturas produzem mais e se faz o melhor uso da água. Se produz mais alimentos, ou produtos agrícolas, por unidade de água aplicada. A irrigação por aspersão é adaptável à maioria das culturas e, em particular, aquelas que cobre toda a superfície do sol. São culturas que fecham a área. Porque a irrigação por aspersão aplica água em toda a área. Serve para essas culturas que têm o fechamento total. Ao invés de culturas de grande espaçamento por linhas. Nesse caso, são melhor irrigadas por sistemas de suco ou de irrigação localizada. Então, a irrigação por aspersão em geral aplica, pode ser utilizada em qualquer tipo de cultura. ainda como vantagens, ela possibilita elevado nível de automação e com isso se economiza onde obra. A gente vai ver sistemas aqui mecanizados de irrigação por aspersão, como, por exemplo, o sistema de pivô central. Nesse sistema de pivô central, é possível irrigar grandes áreas com uma demanda mínima de mão de obra. Esses sistemas são automatizados, eles ligam e desligam automaticamente e movimentam na área os sistemas automatizados. Consequentemente, então, se economiza mão de obra e se irriga uma grande área. e com isso, consequentemente, se tem uma grande facilidade de operação e manejo da água. Pode-se aplicar a quantidade muito próxima da demanda das culturas. Então, com isso, se faz um bom manejo da irrigação. E é possível, inclusive, a prática de fertilização que é a aplicação de água juntamente com os nutrientes, junto com a água de irrigação e que torna essa eficiência de absorção de nutrientes, de utilização de nutrientes muito alta. Outra característica do sistema de absorção é que ele permite a irrigação de culturas já instaladas. Por exemplo, eu tenho uma cultura de café que já está instalada. eu já posso colocar o sistema de absorção e esse sistema de absorção vai irrigar essa cultura independentemente do espaçamento ou da orientação das ruas. Por outro lado, se eu vou irrigar por gotejamento ou por sucos, se essas ruas de café não seguirem a orientação do terreno não vai ser possível fazer uma boa irrigação ou ter uma boa eficiência porque essas linhas elas vão elas dependem da declividade do terreno. Como a gente viu no slide anterior, a irrigação por aspersão independe da topografia do terreno. então dependendo do espaçamento da cultura também se faz irrigação por suco ou localizado vai gastar mais tubulação no caso da gotejamento se tiver um espaçamento mais estreito. A irrigação por aspersão não, ela depende do espaçamento dos aspersores e dessa distribuição de água na cultura. Então é essa frase que a irrigação não interfere no espaçamento da cultura ela se adapta ela vai molhar toda a área independentemente do espaçamento das culturas. O sistema de irrigação a gente vai ver aqui mesmo o sistema de pivô central desde os sistemas pequenos até o pivô central é possível deslocar o sistema para as outras áreas. Então o agricultor compra o sistema de irrigação e se ele quiser mudar para outra área é possível deslocar esse sistema. Irrigação por sucos por exemplo não é possível e muitas vezes a irrigação localizada se perde se danifica o sistema de irrigação caso ele seja mudado para outras áreas. O sistema de irrigação por aspersão possibilita a proteção de plantas em caso de geadas. Então tem culturas em áreas de cinturão verde ou áreas frutíferas em que essas culturas são de alto valor econômico. Então é possível utilizar irrigação por aspersão nas horas mais frias da madrugada então se aplica água e essa água aplicada ela evita a geada evita danos na geada. Isso ocorre porque a água aplicada é líquida em temperatura próxima de zero grau mas acima do ponto de congelamento. Aplicando essa água na cultura essa vai evitar então o congelamento. então essa prática é feita em pequenas áreas mas ela pode salvar assim evitar danos em épocas de geada em culturas de alto valor econômico. A irrigação por aspersão tem as suas limitações também. a grande limitação do sistema de aspersão comparado por exemplo com métodos de irrigação por superfície são os mais baratos por exemplo imagina aí uma área irrigada nos cinturões verdes que se faz irrigação por sucos o que se tem que fazer é nivelar essa área o agricultor vai nivelando com o tempo com essa área normalmente essas áreas já são planas e o agricultor tem que fazer sucos de irrigação muitas vezes essa água vem por gravidade então o custo de instalação no sistema de irrigação é por superfície muito baixo comparado com o sistema de irrigação por aspersão o agricultor tem que comprar o equipamento de irrigação a bomba a população os aspersores as conexões então o investimento inicial é relativamente elevado um sistema de irrigação por aspersão barato seria aí por volta de 4 a 5 mil reais por hectare sistemas de irrigação mais sofisticados para aspersão como pivô central pode chegar a 10 mil reais por hectare então imagina uma área de 100 hectares a 10 mil reais é um milhão de reais é um custo adicional elevado para essas áreas de irrigação então o agricultor tem que dispor do capital retirar esse dinheiro de outras atividades para investir no sistema de irrigação e uma vez instalado esse sistema ele vai ter um custo operacional a irrigação por aspersão demanda energia então esse custo de operacional com energia com mão de obra e manutenção do equipamento onera o sistema de produção é claro que o agricultor vai fazer esse levantamento dos custos e das receitas em cada projeto tem que se viabilizar a irrigação por aspersão ela consome muito mais energia a irrigação por superfície o consumo de energia é zero e a irrigação localizada que é a aspersão em gotejamento ela consome menos energia do que a irrigação por aspersão a irrigação por aspersão utiliza pressões maiores e tem muitas vezes uma eficiência de aplicação de água menor então apresenta maior consumo de energia outra desvantagem do sistema de irrigação por aspersão é a distribuição de água que é muito afetada pelos fatores climáticos muito afetada pelo vento então a hora que se aplica a água em forma de chuva pelos aspersores se ocorre vento essas gotas são desviadas isso se chama deriva essa deriva das gotas ela afeta a uniformidade de aplicação da água então tem muitas regiões que venta muito então nessas regiões que tem essa limitação do vento restringe o uso de irrigação por aspersão principalmente sistemas que utilizam gotas pequenas que derivam com grande facilidade ou sistemas de irrigação com grandes espaçamentos consequentemente outros métodos serão mais apropriados para essas regiões e essa é então uma limitação que deve ser levada em conta quando vamos escolher o sistema de irrigação para determinadas áreas e no caso alimentação para regiões que ventam muito outro aspecto importante da irrigação por aspersão esse fato de aplicar água de forma de chuva é que parte da precipitação fica retida na copa das plantas então por exemplo aplicamos lá o pivô central 10 milímetros por dia em uma lavoura de milho que está cobrindo toda a área então uma parte dessa água fica retida nas folhas dos colmos ali do milho e tem experimentos que mostram que cerca de 2 milímetros fica retido no tocel do milho e consequentemente essa água não vai atingir o sol você aplica 10 milímetros 2 milímetros 20% fica retido na copa é claro que essa água evaporando ela vai resfriar o ambiente então muitas vezes por exemplo você aplica 20 milímetros os 2 milímetros vão ficar ali na copa então não é 20% então seria 10% dessa água dessa irrigação de 20 milímetros então é uma característica do sistema de irrigação que não ocorre nos outros métodos por exemplo da irrigação localizada e sucos outra característica importante é esse fato de aplicar a água na atmosfera parte dessa água evapora antes de chegar ao sol então a deriva junto com a evaporação dessa água pode se perder de 1 a 10% dependendo das características do sistema de irrigação e das condições climáticas local por exemplo a hora que se irriga áreas em clima semiáridos como o nordeste brasileiro ou regiões do deserto como aquela região de Israel se perde muita água por evaporação principalmente quando essa irrigação é aplicada nas horas mais quentes do dia em média a deriva e a evaporação se perde 3% da água isso compromete a eficiência de irrigação dependendo da cultura e do tipo de sistema de irrigação pode ocorrer prejuízos na polinização e na fixação dos frutos principalmente quando o sistema de irrigação aplica gotas muito grossas então existe existem recomendações para dimensionar sistemas com tamanho de gotas adequadas para que não ocorra a a prejuízo de derrubar derrubar folhas e derrubar frutos então essas gotas com maiores elas podem derrubar folhas e frutos e causar prejuízos à cultura diminuir a produtividade das culturas no pegamento de frutos além de determinar as condições a irrigação ou aspersão pode favorecer o aparecimento de doenças então o fato da gota de chuva atingir a folhagem por exemplo você tem doenças fúngicas ou bactérias essas gotas o impacto dessas gotas pode espalhar a doença para as folhas sadias da cultura existe algumas culturas que tem doenças por exemplo a cultura de uva tem muita doença fúngica então é preciso fazer o controle fisio-sanitário então se faz a pulverização das folhas e caso haja necessidade de irrigação a irrigação pode lavar essas folhas e prejudicar então o controle fito-sanitário nesse caso a irrigação por aspersão não seria apropriada é melhor aplicar outro método utilizar uma irrigação localizada por exemplo além disso a irrigação ela pode aumentar o período de molhamento por exemplo irrigamos aí às quatro cinco da tarde fica molhada essa folhagem a cultura vai passar toda a noite com a folhagem molhada e assim vai ter mais tempo para a germinação dos esporos de fumo e causar mais incidência de doenças então precisa tomar cuidado com esses tipos de culturas que são suscetíveis a doença ver essa interação entre irrigação e doenças para escolher o método em áreas áridas em que tem água imprópria com alto teor salino a irrigação por aspersão aplicando água em excesso ela pode ser prejudicial à cultura possibilitar o acúmulo de sais na superfície do solo nesses casos os pétalos de irrigação localizada microaspersão e grotejamento são mais apropriados do que a irrigação por aspersão e por último a irrigação por aspersão ela pode causar o selamento superficial imagina uma área recém preparada aplica-se a irrigação por aspersão as gotas de chuva vão atingir o sol o impacto dessas gotas vão quebrar a estrutura de argila de grânula de argila e essa argila que cai novamente no solo pode fechar os poros pode selar essa porosidade superficial do solo e que se chama selamento superficial consequentemente vai diminuir a infiltração de água no solo podendo causar erosão veremos agora os tipos de sistema de irrigação por aspersão são divididos em convencionais sistemas de irrigação convencional ou sistemas de irrigação mecanizados então vamos ver primeiro os sistemas convencionais de irrigação por aspersão então os sistemas convencionais de irrigação por aspersão são são constituídos por linhas principal, secundárias e laterais, como nesse esquema abaixo aqui. Nós temos uma motobomba, essa motobomba bombeia água para uma linha principal que se bifurca em uma linha secundária nesse sentido e outra linha secundária no outro sentido. Então, vai irrigar esse módulo da área irrigada e esse outro módulo por essa linha lateral. Então, essa água vai para a linha lateral. A linha lateral é onde estão os aspersores. Então, à medida que vai se irrigando, há necessidade de movimentar essas linhas. Então, a mobilidade dessas linhas define os tipos de de sistemas de irrigação que podem ser sistemas portátil, sistema semi-portátil ou semi-fixo, o sistema fixo temporário e o sistema fixo permanente. Então, nós vamos ver que esse tipo de sistema de aspersão convencional são sistemas utilizados em pequenas áreas irrigadas. São áreas de um hectare a cerca de 30 hectare. São áreas que demandam, podem demandar baixa quantidade de mão de aula ou alta quantidade de mão de aula. Mas são sistemas que se adaptam às culturas, desde culturas de baixo valor econômico até alto valor econômico. Enfim, são sistemas de irrigação de pequenas áreas. Então, vamos ver o sistema de aspersão convencional aqui, ilustrado, que mostra que a aspersão convencional utiliza aspersores instalados em tubulação em tubulação de alumínio, aço e PVC. Nesse caso aqui, um aspersor, aqui está a linha de irrigação. Nesse outro slide, tem uma linha secundária aqui. Aqui estão as linhas laterais, que tem os aspersores. Então, essa é a disposição dos aspersores no campo. São sistemas em que essas linhas laterais, que tem os aspersores, elas são mudadas através da movimentação de todo o sistema dos aspersores junto a essa tubulação. Então, vamos falar aqui dos sistemas de irrigação do tipo portátil. Esse é o sistema mais simples, é o sistema mais barato. Então, todas as linhas e os componentes se deslocam na área irrigada. Então, o sistema portátil, todo o sistema pode se movimentar. Nesse caso aqui, é um sistema muito simples, em que você tem a fonte de água, uma motobomba e uma linha lateral. A linha lateral, esses círculos, representam o diâmetro molhado dos aspersores. Então, se aplica a irrigação, a hora que atingiu o tempo necessário para aplicar a lâmina requerida nesse ponto da área, o sistema é movimentado para um ponto seguinte e se faz toda a irrigação na área. Esse aqui é um sistema muito simples, ele pode ser mudado para outra área e apresenta um baixo custo de aquisição. Outro sistema um pouco mais sofisticado é em que se aplica a água em lotes. Então, a superfície total da área é dividida em parcelas. Nesse caso aqui, a parcela 1, 2, 3, até 7, 14 parcelas. Se monta a linha lateral, então tem uma linha lateral, ele vai ligar a parcela, ele ligou a parcela 1, a 2, depois ele ligou a 3. Então, vai desmontando essa linha. Então, há necessidade de retirar, de desmontar toda a tubulação e remontar na nova posição. Então, esses equipamentos apresentam um baixo custo inicial de aquisição. Então, é só o agricultor ir lá na loja de bomba. Muitas vezes, esses equipamentos não são dimensionados. Você compra um aspersor com uma tubulação de 2, 3 polegadas e uma moto-bomba e se monta esse equipamento do custo. Não do campo, né? Monta o equipamento do campo. Então, o custo operacional é bem alto, porque no caso desse sistema aqui, se não tiver eletricidade, ele vai ser a diesel. E há necessidade de montar e desmontar esse sistema para o deslocamento das tubulações. Mas, por outro lado, é um sistema muito versátil. Esse sistema pode ser utilizado aqui nessa área e ser utilizado na outra área em seguida. Geralmente, essas aplicações se fazem em áreas que estão sendo instaladas. Por exemplo, eu instalei um experimento, eu instalei um campo de produção de sementes, né? Eu quero providenciar a água somente para a germinação, o estabelecimento da cultura. Então, irriga essa cultura. A hora que a cultura está estabelecida, se muda o sistema para outra área. Pode ser também que essa é uma cultura de alto valor econômico que esteja num estado crítico. Então, se traz o sistema de irrigação, irriga essa cultura, é o que chama de irrigação de salvação. Então, é um sistema parado e versátil. Irriga, claro, pequenas áreas. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema portátil que tem uma linha lateral. Um ponto desse aqui é um hidrante, uma população enterrada. Essa aqui é uma agitação experimental. Se planta experimentos, esse é um experimento que precisa estabelecer a cultura. Essa área aqui foi semeada e está fazendo essa irrigação para estabelecer essa cultura, germinar e emergir essas plantas do experimento. Então, tem essa aspersora aqui, que tem uma tubulação de alumínio que foi montada. Aqui tem um espaçamento aqui relativamente longo, 36 metros. Então, tem outra aspersora aqui e outra aspersora. Então, é uma linha lateral com três aspersores, mais ou menos 100 metros de comprimento. Lá na outra ponta tem outro hidrante. Então, vai irrigar essa área e vai colocar outro hidrante num ponto maior. Então, é possível colocar mais outra linha aqui, então seria o sistema portátil com duas linhas laterais, se colocasse mais outra linha aqui. E esse sistema, depois de feito esse trabalho, ele pode ser localizado, pode ser mudado para outra área da fazenda. Esse slide aqui ilustra um sistema portátil com várias linhas laterais. No caso aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas laterais. E aqui, a gente tem uma linha de derivação, linha secundária. Então, como é que se irriga? Isso aqui é a distribuição, aqui tem vários aspersores. Vamos supor que tenha dez aspersores aqui. Então, se monta, desliga a bomba, monta essa linha com os aspersores das cinco linhas, aí liga a bomba, abre todos esses registros. Então, vai fazer a aplicação de água nessa área. Por exemplo, de acordo com as características do solo, demanda da cultura, se define, por exemplo, a água facilmente disponível ou a lâmina bruta, que seria aplicada aqui. Por exemplo, vamos aplicar 20 milímetros. A hora que aplicou 20 milímetros, desliga a bomba, vai fazer a irrigação nesse outro módulo aqui, nessa outra parte da área. Então, é necessário retirar todo esse sistema e montar nessa parte da área. Então, essas tubulações aqui têm que ter características apropriadas para facilitar essa movimentação no campo. Geralmente, são tubos de PVC e tubos de alumínio, que são mais leves. Então, esse aqui é um sistema portátil, ele pode ligar essa área, pode ser levado para outro local. Então, está vendo que a quantidade de mão de obra, das operações, é um sistema lento. Não é possível ser aplicado em grandes áreas por causa da grande necessidade de mão de obra. Então, para resolver esse problema, os sistemas de irrigação por aspersão evoluíram através da introdução de aspersores maiores. Lembra aquele aspersor que eu mostrei que tinha 36 metros? É um aspersor médio. Esse aspersor é um tipo de aspersor chamado de canhão. Esse aspersor canhão possibilita a irrigação de áreas maiores, porque ele tem um diâmetro molhado de cerca de 100 metros. Ele tem um raio molhado de 50 metros de cada lado. E, consequentemente, ele irriga uma área, umas pessoas dessas, uma área próxima de uma equitária. A gente vai ver nas aulas seguintes que esse aspersor tem alguns problemas para fazer essa irrigação em grandes áreas. Ele demanda uma alta pressão, gasta muita energia, esse tipo de aspersor. Ele utiliza uma pressão de 60 metros de coluna de água, enquanto com a aspersora convencional, que eu mostrei anteriormente, ele demanda 30 a 40 metros de coluna de água. Então, essa aspersora aqui gasta muita energia e tem uns problemas de deriva, que a gente vai ver nas aulas depois. Mas, então, esse é um sistema muito utilizado para minimizar, para resolver esse problema de onda de óbito. Então, aqui é um sistema portátil de irrigação que utiliza um canhão hidráulico. Então, imagina aqui que esse raio de irrigação aqui seja 100 metros. Então, tem uma aspersora aqui que irriga 100 metros. Ele vai começar a irrigar nesse ponto. Então, tem aqui, eu vou colocar aqui uma linha, uma mangueira ou uma tubulação. Então, ele vai irrigar nesse ponto, depois vai irrigar nesse ponto, nesse ponto, depois passa para essa área. E vai caminhando, irrigando e fazendo a sobreposição da área molhada ao longo da área do projeto. Nesse caso aqui, a gente tem dois aspersores canhão. Então, eles começaram a irrigar, eles funcionam nos pontos extremos da área para balancear o sistema. Então, aqui passa a água para esse canhão e depois a água para esse outro canhão. Então, ele irrigou essa faixa aqui, terminou essa faixa. Então, o caminhamento desse sistema de irrigação, ele vai irrigar essa área, essa, 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 sucessivamente. Vai terminar essas posições, aí ele vai passar para outra faixa. E a hora que ele chega aqui, esse canhão aqui passa a irrigar essa faixa e esse canhão aqui passa a irrigar essa faixa. Então, tem um bom rendimento e que se resolve através desse canhão hidráulico. Outro tipo de sistema de expersão convencional é o sistema fixo. Nesse sistema fixo, ele pode ser permanente ou sistema fixo temporário. Aqui, são apresentados três modalidades desse sistema fixo, né? Nesse caso aqui, é um sistema fixo permanente. Então, se essas linhas de irrigação, essa linha principal e essas linhas laterais, né? Esses três sistemas aqui, se elas forem enterradas, elas são, constituem um sistema fixo permanente. Então, essa tubulação na área irrigada são enterradas e só os registros e as as subidas das aspersores afloram a superfície do terreno. Então, esse é um sistema fixo, né? Ele não pode ser mudado de um local para outro. Então, esses sistemas são de alto custo de aquisição e justifica-se a irrigação de áreas pequenas, de culturas de alto valor econômico e mão de obra escassa ou cara. Nós temos aqui três tipos desse sistema fixo permanente, em que, nesse primeiro, toda a área se distribui às aspersores em toda a área. Então, é possível fazer a irrigação da cultura simultaneamente, na mesma área. Então, você irriga toda a área, irriga toda a área de uma vez. Então, esse é um tipo de irrigação apropriado para áreas bem pequenas, o tipo de viveiro. Então, essas culturas de alto valor econômico, viveiro de flores ou de ornamentais ou de olericultura. Também um sistema intensivo, né? Pela população enterrada, mas que pode ser irrigada em setores da área. Nesse caso aqui, parte da área, um sexto da área é irrigada de uma vez. A hora que termina a irrigação desse setor, os aspersores podem ser mudados para o outro setor e assim sucessivamente. Essa aqui é uma distribuição, que os aspersores ficam próximos, agrupados. E, neste outro, outra disposição, dois aspersores são agrupados aqui por cada linha lateral, cada linha de aspersores. Então, a irrigação se faz nesse sentido. Então, nesse caso, se essa tubulação for enterrada, este é um sistema fixo permanente. Tem outra possibilidade em que se utiliza um sistema fixo temporário. Nesse fixo temporário, o sistema fica fixo durante o cultivo da cultura. A hora que termina esse ciclo da cultura, o sistema pode ser mudado para outra área. Para que isso aconteça, essa tubulação aqui não pode ser enterrada. Então, essa tubulação é distribuída na superfície do terreno. Da mesma forma que esse outro sistema que eu mostrei. A única diferença é que a tubulação não é enterrada. Então, nesse caso aqui, a tubulação, as linhas principais, secundárias e laterais, são dispostas sobre o terreno e permanecem fixas durante o ciclo da cultura. E podem ser deslocadas para outras áreas no final de ciclo. Da mesma forma, é um sistema também intensivo, que custa caro. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos que essas áreas servem para viveiros, gramados e jardins. Um exemplo de sistema permanente é este, que é uma área, um campo de golfe ou uma área de paisagismo, em que os aspersores estão à mostra, são aspersores escamoteáveis. Quando vão realizar a irrigação, as aspersores saem do solo e fazem a irrigação. Na hora que termina a irrigação, essas aspersores são recolhidas e possibilita o trânsito de veículos ou trânsito de pessoas sem interferência na área de recriação. Então, é um sistema fixo permanente, em que a tubulação é totalmente enterrada. Outro exemplo é essa irrigação por malha, que é um sistema fixo permanente. Nós vemos aqui os aspersores e não vemos a tubulação. Então, a tubulação está enterrada no solo. Esse aqui é um piquete de pastagem. Então, mostrando aqui o conjunto motobomba, a linha principal e a tubulação. Então, essa tubulação aqui, ela é diferente de um sistema usual de irrigação. Então, toda essa tubulação é conectada, então por isso que se denomina de irrigação por malha. Então, é um sistema de aspersão fixo, cujas linhas laterais são dispostas em malhas. Em cada nó dessa malha aqui, tem um aspersor. Então, se coloca um aspersor num ponto da malha, outro aspersor num ponto mais distante. Então, se vai mudando esses aspersores de posição e coloca apenas um aspersor para malha, para que a vazão do mesmo venha pelos dois lados da malha, por exemplo. Então, aqui vem a água para esse aspersor desse ponto e aqui vem desse ponto. Consequentemente, é possível utilizar tubos de pequeno diâmetro, geralmente de 22 a 32 milímetros. Então, o sistema de irrigação por malha é um sistema barato do ponto de vista de investimento. Então, a irrigação se faz, por tempo de irrigação, se aplica a água com os aspersores nessa posição. Depois de aplicada a lâmina necessária, esse aspersor, então, é mudado para outra posição. Aqui mostrando ainda o sistema fixo permanente, irrigação por malha. Aqui está a linha enterrada, uma linha, então, ela está sendo montada aqui. Então, são as malhas, os aspersores estão sendo montadas aqui. Os aspersores irrigando. Estão mostrando ainda o sistema fixo, mas agora o fixo temporário. Tem aqui uma mangueira de pequenos aspersores. Então, esses aspersores estão fazendo a irrigação nessa cultura. E esse sistema irriga toda a área de uma vez. Então, esse sistema fica fixo nessa área durante todo o ciclo dessa cultura. Ao terminar o ciclo, esse sistema pode permanecer aqui ou ser mudado para outra área. Então, o sistema fixo temporário também é um sistema bem intensivo. A outra modalidade é o sistema semi-portátil ou semi-fixo. Semi-portátil ou semi-fixo. Nesse caso, as linhas principais, essa aqui é a linha principal, e de derivação, se tivesse uma linha aqui de derivação que abastecesse a outra área, elas permanecem fixas. Mas as linhas laterais, elas se deslocam na área. Por exemplo, aqui, está irrigando, monta essa linha nesse ponto, faz a irrigação conjuntamente com essa, ao mesmo tempo que essa faz a irrigação. Depois muda para a próxima, desmonta a linha e muda para o próximo ponto. Então, as linhas laterais são deslocadas ao longo da área. Então, a linha principal e a de derivação podem ou não ser enterradas. Então, seria o sistema semi-fixo permanente ou semi-fixo temporário. No sistema portátil, as tubulações de conexões e acessórios são leves para facilitar esse deslocamento manual. Nesse caso aqui, essa tubulação pode ser enterrada, ela não vai ser mudada, ela não precisa ser desse tipo leve. Mas é fundamental que essas linhas laterais tenham esse acoplamento rápido e possibilitem a mobilidade dessas linhas. Então, esse é o sistema semi-portátil ou semi-fixo. Exemplo desses sistemas, nesse caso aqui, tem uma linha lateral para facilitar essa montagem e desmontagem dessa linha. Tem um trator aqui, movendo essa linha que está dentro das rodas, que pode ajudar a mover essas linhas no campo. Esse aqui é outra adaptação a esse sistema semi-portátil em que só as linhas laterais se movem. Ainda é um sistema semi-portátil. Aqui nesses pontos aqui tem um hidrante, que abastece essa linha lateral. Então, essa aqui é uma tubulação de PVC, cada emenda dessa é um engate rápido. É uma expressão médio em que se monta essas linhas e o sistema é semi-fixo ou semi-portátil, porque essa tubulação das linhas principais e secundárias são enterradas. E só as laterais são sobre o terreno. Então, é um sistema semi-portátil ou semi-fixo. Ainda, mostrando aqui, aqui são os hidrantes da tubulação enterrada. E aqui, essa tubulação sai para cá e sai para esse lado aqui, que é a linha lateral que estão os aspersores. Ainda, nesse caso, é um sistema semi-portátil ou semi-fixo. Aqui também ainda, o sistema semi-portátil, os aspersores, a linha lateral. Terminada a exposição sobre sistemas convencionais de irrigação, vamos passar agora para os sistemas mecanizados, que são três tipos. Temos o sistema de montagem direta, temos também os aspersores autopropelidos. E um terceiro tipo são as linhas laterais autopropelidas. Dessas linhas laterais autopropelidas, temos o pivô central e a lateral móvel. Esse slide mostra o esquema de irrigação usando montagem direta com e sem extensão. Então, é um sistema que tem uma casa de bombas aqui, tem uma adutora. Essa adutora aplica água em canais. Essa água em canais, ela vai ser bombeada para aspersores do tipo canhão. Então, esse aqui é um esquema, é uma área irrigada com vinhaça. Normalmente, nas usinas de cana-de-açúcar, que tem essa irrigação de vinhaça, aplicação de vinhaça. Então, se utiliza essa adutora e canais para distribuir a água. E de pontos em pontos, nos setores da área, se utiliza bombas para pressurizar a água e aplicar a água por esses sistemas de canhão. Então, nesse caso, esse expersor canhão, ele pode aplicar água nesse ponto. No caso aqui, 100 metros, ele fez essa irrigação nesse ponto e ele foi mudado para esse outro ponto. Então, aqui tem uma tubulação que faz essa extensão. Nesse caso aqui, é uma montagem direta. O motor, o conjunto motobomba, está junto com o expersor. No próximo slide, eu vou mostrar os detalhes. Então, o conjunto motobomba pressuriza a água e depois, todo esse conjunto, ele vai ser mudado de pontos em pontos ao longo desse canal. Então, esse é um sistema muito utilizado para aplicação de vinhaça nas áreas de cana-de-açúcar. Então, essa é a ilustração do sistema de montagem direta, que é muito utilizado nessas áreas canavieiras para aplicação de vinhaça. E o sistema é composto de uma unidade móvel de bombeamento acionada por um motor de combustão interno, motor a diesel. Então, tem um motor aqui, a diesel, e um canhão hidráulico que pode ser instalado na mesma unidade móvel ou na extremidade de uma tubulação. Então, pode ter essa unidade móvel aqui, ou pode ter uma tubulação que leva esse aspersor, estende esse aspersor para uma área mais distante. O suprimento do efluente pode ser feito por canais, e é o caso aqui mostrando esses canais. Então, é um sistema bem barato de ser aplicado em vinhaça, ou pode ser aplicado mesmo em irrigação em algumas áreas de pastagem. Eles fazem a irrigação com esse tipo de sistema. Embora a quantidade de equipamentos, de tubulação, seja pequena aqui, a gente utiliza os canais, mas se utiliza as pessoas de alta pressão. Então, o gasto com energia é significativo, principalmente que se usa motores a diesel. Aqui é uma ilustração do canal, esse é o canal com a vinhaça, e ao fundo, esse é aquele conjunto de sistema de montagem direto, está aplicando essa vinhaça na lavoura canavieira. Outra modalidade de sistema de irrigação mecanizado é o sistema autopropilido. O sistema autopropilido constitui de um aspersor do tipo canhão, montado em um pequeno carrinho de duas rodas, acoplado a uma mangueira, como mostra aqui. O sistema de irrigação constitui um conjunto motobomba, faz a captação da água e leva por uma tubulação principal e ao longo da área. O sistema autopropilido se apopula a essa tubulação principal por uma mangueira. Essa mangueira vai até um carretel, um carretel enrolador. Então, essa mangueira é desenrolada e na ponta dessa mangueira se acopla aqui com esse carrinho com o nosso professor convencional. Então, aqui ilustrando esse início, posição inicial, posição 1, em que se inicia a irrigação. A água bombeada entra nessa mangueira e aciona um conjunto hidráulico que vai enrolar essa mangueira, fazendo com que o aspersor caminhe nesse sentido e fazendo isso se aplica a irrigação. Chega nesse ponto, utiliza-se um trator para desenrolar essa mangueira e levar esse conjunto, carrinho e aspersor para essa outra posição. Se inicia um novo ciclo de irrigação e faz a aplicação de água, então, completando essa faixa de irrigação. Completada essa faixa de irrigação, vem o trator novamente e traz o sistema para essa posição na parte inferior. Desenrola a mangueira e repete-se esse ciclo. O sistema de irrigação auto-copilido, ele utiliza esse canhão hidráulico, tem as vantagens e as desvantagens do canhão hidráulico, mas é um sistema um pouco dependente, ele é um pouco eficiente porque se precisa de ter um operador e um trator para fazer todas essas mudanças. É claro que tem mais rendimento do que o sistema de aspersão convencional, mas apresenta essas limitações de depender do operador e do trator. Ainda ilustrando um sistema, aqui então é o mesmo carrinho com o aspersor canhão, aqui dá para ver melhor a mangueira, essa aqui é a mangueira que vai para o carrinho e o aspersor, e essa aqui é a mangueira que vem do sistema da tubulação principal. Então, essa aqui também é a mangueira que vem da tubulação principal e o aspersor totalmente recolhido. Então, aqui tem um conjunto hidráulico que faz o rolamento dessa mangueira como está aqui nesse slide. A outra ilustração do sistema opropelido aqui mostrando, então, o conjunto motobomb, a linha principal de irrigação e essa aqui é a primeira faixa. A irrigação, então, se faz por faixas, cada ponto desses tem um hidrante, aqui outro hidrante, aqui outro hidrante para fazer essas irrigações. Então, você coloca a mangueira aqui, desloca o conjunto carrinho e o aspersor, e aqui tem uma âncora, um cabo de aço para fazer guiar a direção desse enrolamento. Esse cabo de aço aqui está mostrado aqui. Então, o aspersor caminha até nessa faixa, depois ele é esticado para esse ponto, faz a irrigação, depois o sistema é deslocado nesse ponto. Então, esse carretel enrolador, esse sistema aí de turbina, pode aumentar ou diminuir a velocidade de caminhamento do aspersor. Então, em geral, o aspersor utilizado é do tipo canhão, com alcance superior a 30 metros. Então, se irriga uma área de 60 metros de largura, realmente 100 metros desse comprimento. E esse aspersor faz uma cobertura superior a 180 graus. Essa mangueira aqui é flexível, resistente à pressão, tração, e faz conexão entre o carrinho e os hidrantes que ficam ao longo dessa linha principal. E a água, essa água sob pressão, como eu disse, ela pode acionar uma turbina hidráulica, um pistão hidráulico ou um tourniquete hidráulico, e que promove esse enrolamento da mangueira e o deslocamento do carrinho. Então, como eu disse, esse sistema apresenta vantagens e desvantagens, mas atualmente tem diminuído a utilização desses sistemas, eles têm se tornado menos frequentes, talvez por essa quantidade de energia elevada que se gasta nos aspersores canhão. Falando agora do terceiro tipo de sistema mecanizado de aspersão, são as laterais móveis. É uma lateral móvel, suspensa, é uma lateral com aspersor, né? Isso aqui é um pivô central. Então, é uma linha lateral de aspersores, aqui tem vários aspersores, né? Que ela caminha em rotação. Então, ela faz um movimento circular, né? Devido a torres. Então, essa lateral, ela é sustentada por torres. Essa lateral das aspersores é sustentada por torres e faz esse movimento de rotação. Então, a velocidade de deslocamento da última torre é que determina a quantidade de água que vai ser aplicada. Então, essa última torre aqui, ela se desloca, ela se deslocando, ela faz um desalinhamento, esse setor aqui, faz um desalinhamento com a penúltima torre. E assim, a hora que desalinha, tem um motor que faz esse alinhamento da penúltima torre se igualar à última torre. E ela fica desalinhada com a antepenúltima e assim por diante. E aí, se vai fazendo esse movimento. Então, quanto mais rápido é a rotação do pivô, menor é a lâmina aplicada. Então, o suprimento de água, essa linha lateral contendo as aspersores, é realizado através do ponto central da área circular. E torna o sistema muito apropriado se tiver um poço aqui artesiano. Mas nem sempre isso é possível. Então, o que se tem é uma fonte de água distante, uma estação de bombeamento. Então, essa água é bombeada para o ponto central, que sobe para essa linha lateral. Essa aqui é a representação do sistema de pivô central. Esse sistema de pivô central, eles irrigam áreas de 2 hectares. A gente tem um pivô aqui na faculdade de 2 hectares. A maior pivô instalado no Brasil tem 600 hectares. Mas pivôs típicos são, mais usuais, são instalados em áreas de 60 hectares, às vezes 100 hectares. Então, essa é a linha lateral, a lateral suspensa nessas torres. E aqui tem um avanço da última torre. E aqui são os motores, fica nesse ponto. Ele aciona essas rodas. Então, esse acionamento se faz da última torre e depois vai sucessivamente movendo as torres mais internas e promove, então, a movimentação desses sistemas. Então, o sistema de pivô central tem se tornado predominante no Brasil pela sua facilidade de automação e pela alta eficiência de aplicação de água. Os sistemas que eu falei, primeiro, dos mecanizados, o sistema de montagem direta, é mais apropriado, então, para as áreas que se aplicam em aça. Os sistemas autopropelidos estão sendo descontinuados, porém, o sistema de pivô central tem sido cada vez mais aprimorados e que se tornam mais competitivos. É possível utilizar esses sistemas mecanizados. Então, o pivô central evoluiu bastante para sistemas modernos. Esse aqui é uma utilização de água aplicada, é um sistema que aplica água a baixa pressão e, consequentemente, o custo de energia é muito baixo e aplica água próximo da copa das culturas, evapora muito menos, causa muito pouca deriva e tem essa eficiência de irrigação muito próximo da irrigação localizada, que é por volta de 85% a 90%. Então, são sistemas muito eficientes. E olha o tamanho dessa linha lateral aqui, nesse pivô, com a quantidade de torres, se irriga áreas extensas com muito pouca mão de óleo. Em áreas planas, o sistema de cultivo pode seguir o sistema de irrigação. Nesse caso, mostrando que a semeadura da cultura foi realizada de forma a se adaptar ao sistema de pivô central que é feito em círculos. Então, as linhas de cultivo foram feitas em círculos de tal forma que a irrigação pode ser aplicada muito próxima das linhas de cultivo. Nesse caso aqui, está se aplicando água em linha sim, linha não, linha sim, linha não e consequentemente diminui a evaporação de água e aumenta a eficiência de irrigação, contribuindo com o rendimento da cultura e também com a eficiência de uso de água. Então, os sistemas de irrigação por aspersão evoluíram muito, cada vez evolui mais. É possível aplicar tanto água quanto nutrientes a uma baixa pressão que contribui com o gasto de energia. E se aplica também menos água porque a eficiência de irrigação é muito grande. A eficiência de irrigação dos sistemas de pivô central hoje tem alcançado em 85% a 90%, que é muito próximo da irrigação localizada. Então, o sistema de pivô central pode aplicar também fertilizantes e são sistemas, então, altamente evoluídos. e são muito competitivos. Na história da irrigação, essa evolução do pivô central e de sistemas de irrigação, os sistemas evoluíram de invenções do agricultor, da indústria da irrigação. Esse caso aqui não é um pivô central, é um sistema que se chama lateral móvel. Então, se constrói aqui uma estrada e ao lado dessa estrada, aqui embaixo, tem um canal de irrigação. Então, esse canal de irrigação vai suprir água para um conjunto motobombo instalado nesta carreta aqui. Então, essa água é bombeada para as laterais móveis. Então, tem uma lateral móvel com aspersores aqui desse lado e outra lateral de aspersores desse lado, que contrabalanceia esse sistema. esse sistema se move e aplica água ao longo desse carreador. Então, esse é um sistema antigo, que evoluiu para sistemas modernos. Hoje, a gente tem essa aspersão de sistemas mecanizados do tipo sistema linear. Então, aquele canal que eu falei no slide anterior, aqui tem o mesmo conjunto motobombo e que capta a água desse canal aqui de irrigação. Então, essa aqui é uma área muito plana. O sistema irriga, vai caminhando nesse sentido e aplica água em áreas retangulares. Essa é uma vantagem em relação aos sistemas de pivô central. Se perde um pouco de área porque a irrigação é feita em áreas circulares. Nesse caso aqui, as áreas são retangulares. O sistema linear tem sido adaptado em algumas áreas no Brasil e no mundo. Ele apresenta a necessidade de se ter uma área no mínimo com declividade menor que 6%. Esse aqui mostrando aqui a lateral móvel. São sistemas que podem ser, que podem irrigar grandes áreas. Então, o funcionamento é muito parecido com o pivô. São torres que caminham ao longo da área. Ao centro é o canal de irrigação. Aqui mais detalhes. Esse sistema linear. Aqui a bomba e a lateral móvel suspensa. Nesse caso aqui não tem canal. Esse aqui eu tenho um canal. Nesse caso aqui tem, não tem canal, mas tem uma mangueira que faz a captação de água de um ponto remoto. Essa mangueira é esticada. Ainda mostrando esse sistema linear com mangueira. Aqui tem os motores. Essa torre aqui faz o deslocamento do sistema de irrigação. Outra grande inovação dos sistemas de irrigação mecanizados é a automação do sistema. Tem painéis computadorizados que é possível acionar o sistema localmente ou remotamente com utilização de computadores remotos ou mesmo celulares remotos e fazer ligar e desligar o sistema de irrigação. Fazer o sistema aplicar maiores ou menores quantidades de água. modificando a velocidade de rotação do sistema e nos últimos tempos tem sido possível a aplicação de irrigação em taxa variável. É o que se denomina de irrigação de precisão. Em irrigação de precisão se aplica água onde precisa de água. É onde tem maior demanda de água da cultura ou o solo retém maior ou menor quantidade de água. Então os sensores do solo ou da cultura podem ser instalados para fazer um mapa da condição hídrica do terreno e com isso o sistema de irrigação vai aplicar água a hora que chega em determinado ponto ele aplica mais ou menos água. Isso porque esses aspersores os emissores desse que são os aspersores dessa linha lateral eles abrem mais ou menos para aplicar a quantidade de água requerida. então isso é que se determina a irrigação de taxa variável que pode ser combinada com água e nutrientes fazendo disso um sistema muito eficiente no manejo da cultura. Então essa tecnologia de irrigação de taxa variável é ilustrada aqui nesse slide em que se aplica nesse caso aqui nesse pedaço aplica 12.7 milímetros por hora nesse pedaço aqui aplica 19 milímetros por hora nesse ponto aqui se aplica nada e nesse ponto aqui se aplica 6.35 milímetros outro ponto que não se aplica nada de água e aqui 6.35 milímetros na medida que esse sistema vai rodando vai aplicando água e vai seguindo o mapa de umidade do solo ou de demanda hídrica então se aplica a quantidade de água requerida em cada ponto do sistema então tem dois tipos de sistemas de irrigação e aplicação de água taxa variável esse como eu falei que aplica água em taxas variáveis chega nesse ponto aqui ou as pessoas fecham porque não precisa de água é uma dessas cores por exemplo a cor azul está com excesso de água então as pessoas desse ponto aqui toda essa área fecha mas mantém aberto os outros as pessoas tem outro então esse aqui nesse caso que eu disse agora que as pessoas abrem determinados pontos da área dos setores da área então essa irrigação de taxa variável devido controlada controlada pela zona e esse outro aqui essa outra condição é controlada pela velocidade nesse caso aqui seria um solo que precisa de menos água a velocidade do pivô avança mais rápida ou mais lenta à medida que o pivô aplica água mais rapidamente a lâmina menor e à medida que ele diminui a velocidade a lâmina é maior então esse é controlado pela velocidade de rotação do pivô é claro que essa condição aqui é mais eficiente em termos de aplicação de taxa variável estão vendo aqui uma aplicação de taxa variável em que esse lado aqui do pivô está aplicando água e esse aqui está desligando no item 4 vamos ver os componentes do sistema de aspersão convencional o sistema de aspersão convencional é constituído dos aspersores das tubulações dos acessórios e do conjunto motobomba os aspersores apresentam uma grande diversidade nós temos aspersores pequenos aspersores grandes aspersores montados em uma linha lateral aspersores montados em carretas para facilitar a movimentação nós temos aspersores de um local nós temos aspersores de dois bucais e assim a gente vai ver a grande variedade dessas aspersores eles surgiram de pequenos a grandes para adaptar aos tipos de área que podem ser irrigados então primeiramente vamos ver os componentes dos aspersores os aspersores são as peças principais do sistema de irrigação por aspersão eles são dispositivos mecânicos que recebem água sob pressão e distribuem essa água em forma de chuva na superfície do terreno aqui então temos o aspersor aqui é o corpo do aspersor essas são juntas autolubrificantes esse aspersor gira ele faz um giro com a pressão da água a água entra nessa tubulação aqui e sai nesse bocal esse bocal é que quebra as gotas muitas das aspersores tem esse braço oscilante e um defletor aqui dá pra ver melhor esse braço oscilante e o defletor esse defletor ele tá ligado uma mola que a hora que a água passa ela abre esse defletor e depois essa mola bate no aspersor e vai fazer o giro desse aspersor então esse é um aspersor de um bocal e esse aqui é um aspersor de dois vocais os aspersores podem ser classificados quanto a pressão então pode ser aspersores de pequeno porte aspersores de pequeno porte geralmente eles tem uma pressão menor de que 25 metros de coluna de água apresenta uma baixa rotação de 6 de 3 a 6 rotações por minuto e geralmente tem um bocal diante desse bocal varia de 1 até 9 milímetros e a vazão é por volta de 1 metro cúbico mil litros por hora são aspersores que são colocados em pequenos espaçamentos por exemplo 12 metros 6 metros às vezes 3 metros são aspersores que são utilizados em pomar jardim estufas e em culturas sensíveis ao impacto de gotas geralmente esses aspersores por eles funcionarem com baixa pressão eles produzem gotas de pequeno diâmetro então são gotas que causam pouco impacto nas culturas seguida tem os aspersores de médio porte esses aspersores de médio porte eles funcionam com pressão de 25 a 40 metros de coluna de água o ideal é geralmente 30 metros de coluna de água apresentam baixa rotação tem 1 a 2 bocais e a vazão dos pequenos 1 metro cúbico por hora e os maiores 6 metros cúbicos por hora são colocados em espaçamentos de 12 metros a 36 metros geralmente esses aspersores são utilizados em espaçamentos de 18 por 18 metros são utilizados em áreas irrigadas de maior diâmetro maior tamanho para culturas que exigem uma boa distribuição de água e gotas médias ou menores são culturas para olerícolas áreas maiores feijão soja e são essas as pessoas mais comumente encontradas outros aspersores são os aspersores de grande porte eu sou os denominados aspersores canhão que utilizam pressão maior que 40 metros de coluna de água ou 60 metros de coluna de água eles tem um alcance mais que 30 metros alguns aspersores têm alcance de 50 metros então eles funcionam com baixa rotação apresenta 2 a 3 bocais aqui tem um bocal aqui o outro bocal das aspersores e tem uma vazão acima de 6 mil litros por hora nesse sistema de rotação eles podem ter esse sistema de rotação de impacto em que tem essa mola aqui esse é o defletor que abre e causa esse impacto as aspersores maiores eles têm uma turbina no corpo do aspersor e a água passa e faz a rotação desse aspersor o uso desses aspersores são para culturas que suportam o impacto capim cana cítrus às vezes café os aspersores podem ser classificados quanto ao ângulo de saída do jato ou seja a trajetória do jato de água pode ser as aspersores do tipo normal que tem um ângulo de 20 a 30 graus esse ângulo de 30 graus é um ângulo que dá um grande alcance ou pode ser as aspersores do tipo subcopa que tem ângulos menores do que 12 graus que aplicam água abaixo da copa das folhas então consequentemente isso tem menor impacto nas folhas então às vezes são culturas de grande porte como abacate por exemplo que vai ser irrigado se utiliza então o aspersor de subcopa os aspersores podem ser agrupados ainda quanto ao recobrimento da área ou o arco horizontal quanto que eles giram podem ser aspersores de giro completo de 360 graus então eles fazem um giro completo e continua girando ou aspersores setoriais essas aspersores setoriais eles começam esse giro para que chegam nesse ponto eles voltam então as aspersores recobrem menos de 360 graus por exemplo se é 270 graus pode ser aspersores de 90 graus essas aspersores eles têm um mecanismo que a gente regula o grau de giro e é utilizado então muitas vezes para áreas ornamentais aqui está mostrando aspersores pequenos normais aplicando o excesso de água mas são aspersores de pequeno porte pouco espaçados esse ainda também aspersores de pequeno porte utilizados em culturas olerícolas tipicamente aqui a uns 12 a 18 metros de espaçamento esse já é um aspersor do tipo canhão aplicando a irrigação em uma área de cana essas aspersores veja o percurso a trajetória do jato tem um alcance de aproximadamente 50 metros é uma aspersora que funciona com a alta pressão mais ou menos 6 mil litros por hora e mais ou menos 40 a 60 metros de coluna de água ainda algumas aspersor canhão mostrando aqui como que esse jato é quebrado de forma a distribuir a água uniformemente ao longo da trajetória do jato seja 50 metros então essas gotas que chegam no fim elas têm diâmetros maiores e são sujeitos sujeitas à deriva por causa do vento ele desloca essas gotas causando a deriva e piora a uniformidade de aplicação de água mostrando aqui detalhes desse aspersor canhão então esse aspersor canhão aqui ele tem esse defletor e aqui tem o outro bocal então tem um bocal esse é o bocal de alcance longo e esse é o bocal de alcance menor esse é o aspersor que tem essa turbina que faz um outro tipo de defletor para fazer o giro do aspersor canhão mostrando aqui nesse slide o carretel do alto propelido e um aspersor montado na pequena carreta que é acoplada a mangueira então essa essa carreta que vai para o final do carreador e o carretel enrola esse aspersor então o aspersor canhão aqui que foi mostrado em detalhe no slide anterior esse aspersor é utilizado então no sistema alto propelido para fazer uma irrigação de espaçamento de 60 metros vamos ver os acessórios o sistema de irrigação por aspersão convencional tem uma grande quantidade de acessórios para começar aqui dos aspersores os aspersores são eles precisam ser colocados em uma posição vertical para isso eles precisam ter um tubo de subida que se acopla a uma válvula para aspersor aqui uma válvula que acopla no tubo de irrigação então esse tubo de subida acopla nessa válvula e nesse tubo de subida é suportado por um tripé ou e esse tripé mantém o aspersor na perpendicular com a superfície do terreno temos aqui um tubo de irrigação que pode ser de alumínio aço ou PVC nesse caso aqui é um tubo com engate rápido e que tem essa saída para aspersor então isso aqui é uma linha lateral que tem aspersor tem uma aspersora aqui pode ter outros aspersores nesse caso aqui para ilustrar tem uma aspersor que está acoplado a um tubo de subida com tripé com rosca externa é diferente dessa válvula e essa válvula esse tubo acopla na válvula a hora que sai o tubo ele fecha nesse caso aqui esse tubo é rosqueado então tem esse tubo aqui tem uma saída de aspersor com luva então essa tubulação ela vai acoplar nesse acessório 2 que se chama curva de derivação para lateral de engate rápido então isso aqui é uma curva de 90 graus que é colocada nesse ponto aqui para facilitar a derivação da água da linha principal que vem aqui e passa por essa curva de derivação aqui ainda tem uma válvula de linha que é um registro que possibilita abrir ou fechar essa linha às vezes quando essa linha aqui lateral está em espera a gente fecha essa válvula de linha e a água não passa então esse aqui é o conjunto de irrigação vamos ver mais alguns acessórios a gente tem as curvas aqui essa com a curva de raio longo de 90 graus mas tem curva de 30 45 60 pode ter uma curva dupla nesse caso aqui não tem essa curva dupla mas seria essa curva que sai para esse lado e sai para outro lado para as duas direções a gente tem registros isso aqui é um registro de gaveta geralmente esse registro de gaveta ele é colocado depois do sistema motobomba aqui temos uma derivação um T de derivação com engate rápido todos esses acessórios aqui essas conexões tem engate rápido esse é um T por exemplo tem essa linha principal eu quero fazer uma derivação para duas linhas secundárias ou duas linhas laterais então essa é uma derivação em T que é de raio curto pode ter essa derivação aqui que é um cotovelo de derivação é uma derivação para uma determinada linha aqui né cotovelo esse aqui é engate rápido com uma válvula automática então essa válvula que acopla esse tubo de subida a necessidade aqui desse pé de suporte esse aqui ou esse engate rápido com braçadeira com esse pé de suporte aqui isso porque o aspersor ele precisa ficar perpendicular à superfície do terreno e quando essa tubulação é colocada em terreno com declive ela pode rodar fazer uma rotação e desnivelar aqui o aspersor então para isso tem esse pé de subida que se evita essa rotação do tubo outro acessório é o manômetro a gente usa para medir a pressão no sistema então tem essas braçadeiras aqui que possibilita fazer emendas do tubo esse tampão final aqui e esse tubo de subida então esses são os principais acessórios ainda tem outros acessórios aqui tem peças de redução de diâmetro às vezes eu preciso de um diâmetro de 3 polegadas vou reduzir para 2 polegadas tubo de subida falamos engate rápido válvula automática de aspersor é essa aqui válvula de retenção essa válvula de retenção é próximo a motobomba para evitar que a coluna de água desça seja retida quando se desliga a bomba tem uma válvula de pé de crivo que é na entrada do sistema de irrigação e ainda tem algumas borrachas de medação que vai aqui nessas conexões a gente vai ver com detalhes aí algumas ilustrações desses acessórios ainda tem outros acessórios esses aqui são válvulas dosadoras elas permitem automatizar o sistema de irrigação então essas válvulas elas fazem a dosagem ou de quantidade de nutrientes que é aplicado na linha de irrigação e também tem válvulas hidráulicas elétricas essa também é para automação você pode utilizar essa válvula para abrir e fechar ramais vamos ver as tubulações as tubulações os tipos de tubulações usualmente é utilizado material alumínio aço zincado ou PVC comprimento padrão dessa tubulação de aspersão comprimento é 6 metros a gente utiliza a tubulação de 6 metros a gente vai ver que isso implica no espaçamento de aspersores os aspersores são de 6 metros as linhas elas são constituídas por exemplo de 4 tubos de 6 metros são 24 metros 3 tubos de 6 metros 18 metros ou 2 tubos de 6 metros 12 metros então o comprimento dessas tubulações geralmente são múltiplos de 6 6 12 18 24 30 metros o diâmetro varia de 50 milímetros a 200 milímetros de 2 a de 2 a 8 polegadas e operam compressões de 200 metros de coluna de água conforme até 200 metros de coluna de água 20 kg por centímetro quadrado conforme o material então esse tubo ácido zincado ele tem uma grande resistência utilizada geralmente para adutoras de recalque de bombeamento de 150 metros de coluna de água o alumínio suporta a pressão de 120 metros de coluna de água e o PVC rígido de 80 metros de coluna de água se bem que hoje tem tubos de PVC que suportam uma alta pressão e são mais econômicos então vamos ver a distribuição da tubulação do sistema de aspersão convencional como é que ele é distribuído no campo em geral o sistema de irrigação convencional ele é constituído de uma linha lateral ou ramal de irrigação então essa aqui é uma linha lateral ou ramal de irrigação então temos aqui essa linha que derivação secundária ou a linha mestre com a água vem dessa linha secundária ou mestre e vem para a tubulação então está vendo aqui que o primeiro aspersor ele que é colocado a 6 metros o próximo aspersor é colocado a 18 metros de distância então aqui como eu disse o comprimento da tubulação é 6 metros esse próximo intervalo aqui 18 metros significa que tem 3 tubos então o espaçamento entre as aspersores é o espaçamento é 18 metros significa que tem 3 tubos de irrigação entre esses aspersores a hora que eu vou montar vou irrigar esse lado do campo então vou montar depois outra linha aqui do outro lado do campo se esse aspersor aqui ele está a 6 metros para que ele tenha o mesmo espaçamento que esses dois então eu tenho aqui um tubo aqui eu vou montar um tubo e mais outro tubo para cá então aqui vai ter 12 metros desse lado dois tubos mais um tubo vai ter 18 metros então vou ter uma outra aspersora aqui que vai estar espaçado desse 18 metros para isso eu vou montar um tubo saindo aqui e a hora que eu montar essa linha nessa outra direção eu vou colocar dois tubos aqui mostrando uma linha principal e uma linha de derivação então vem essa linha principal aqui e vai derivar aqui para duas linhas de derivação aqui tem válvulas de linha automática essa linha principal de PVC ela está enterrada ela é acoplada então a essas linhas laterais aqui então é um T de derivação e é um sistema enterrado de tubulação enterrada essa é uma linha típica de sistema de aspersão convencional temos aqui uma linha principal ou secundária que vem trazendo água para as linhas laterais ou linhas de aspersores aqui temos então um um T e aqui uma válvula de linha essa aqui é a válvula de linha que tem aquele registro então essa tubulação aqui é por volta de 3 3 polegadas e vai ser reduzida para 2 polegadas então a hora que vai que eu quero irrigar essa linha talvez essa linha esteja de me espera aqui embaixo tem outra linha eu abro essa válvula a água vai passar para esses aspersores então aqui tem o tripé do aspersor que mantém o aspersor na vertical nesse caso aqui deve ser um acoplamento do tubo de PVC rosqueado nessa tubulação aqui de 1,5 a 2 polegadas então é típica irrigação de pequenas áreas ou lirícolas que utiliza essa tubulação de PVC então aqui a linha lateral e esta é a linha principal tem aqui uma linha mestre são tubulações de grande diâmetro essa é de PVC e esse aqui é um cimento cimento amianto talvez a irrigação por aspersão é facilitada pela existência de tubulação de engate rápido essa tubulação de engate rápido é constituído de uma ponta e uma bolsa nas extremidades do tubo então ao montar uma linha acopla-se essa ponta do tubo dentro dessa bolsa e vai montando a linha lateral a medida que se acopla essa ponta do tubo na bolsa tem uma uma presilha que segura esse tubo então segurando esse tubo ele não solta um do outro à medida que se tem pressão tem aqui um anel de vedação que ele infla e evita que a água saia do tubo aí se faz a irrigação depois que atingiu a colâmina adequada fecha o registro fecha aquela válvula de linha a pressão abaixa e consequentemente a água essa borracha de vedação ela relaxa ela solta a água deixa drenar essa água saindo essa água do tubo o tubo fica mais leve e com facilidade de retirar essa água do local então essa engate rápido existem nos tubos de PVC e de alumínio nos sistemas portáteis de irrigação então esse aqui é o sistema de engate rápido uma tubulação de alumínio que tem então esse aqui aqui tem a ponta e aqui tem a bolsa e tem essa aqui a presilha esse aqui é um tubo de PVC aqui tem uma válvula de linha que tem uma linha lateral e tem esse sistema de acoplamento outros tipos de conexões esse tipo soldado aqui uma bolsa tem uma ponta e que utiliza uma cola tem essa junta elástica aqui tem uma borracha de vedação e acopla então a bolsa aqui é que vai uma presilha esse outro tipo de acoplamento é com mosca então aqui tem uma luva que engata um tubo no outro e esse é outro tipo que chama flange que é utilizado em partes da tubulação que precisa de um acoplamento para suportar pressões mais elevadas em relação a tubulação cada tipo de tubos tem diâmetros específicos então aqui temos os tubos de aço zincado tubos de alumínio e tubos de PVC vamos ver aqui cada marca também tem diâmetros específicos esse é um grande fabricante ASBRAZIL que fabrica tubos de aço zincado então nós vamos comprar lá um tubo de irrigação de as denominações 50 milímetros 70 milímetros até por exemplo 200 milímetros eu quero comprar um tubo de 200 milímetros esse tubo tem um diâmetro interno de 196 milímetros então 4 milímetros ou metade de uma parede e de outra 2 milímetros é a parede desse tubo então o diâmetro interno desse tubo é 196 milímetros então eu tenho essa denominação de diâmetro externo ou nominal nominal aqui eu vou na loja eu vou denominar eu vou dar o nome nesse desse tubo de 200 milímetros a hora que eu vou fazer os cálculos de condução de água eu não vou levar em conta esse diâmetro nominal eu quero saber o diâmetro interno então eu vou utilizar essa dimensão por isso então eu chamo de diâmetro interno eu uso para o dimensionamento hidráulico e o diâmetro nominal é o diâmetro externo para eu fazer a compra e especificar no projeto os tubos de alumínio eles são denominados então diâmetro externo nominal de polegada 3 polegadas um tubo de 3 polegadas 4 polegadas 5 polegadas e o diâmetro interno desses tubos depende da parede desses tubos então 3 polegadas é 73,5 milímetros 4 polegadas 98,5 5 polegadas 124 e 4 e os tubos de PVC também são denominados em polegadas tem dimensões de polegadas 2, 3 e 4 polegadas e é dado o diâmetro interno em milímetros então cada fabricante tem um diâmetro específico e quando a gente vai fazer um projeto nós precisamos desses catálogos dos fabricantes e compramos o diâmetro necessário mas para especificar esses diâmetros nós utilizamos o diâmetro interno e adaptamos ao diâmetro nominal na hora de comprar os tubos eles aguentam a determinada pressão tem tubos que são mais resistentes do que outros então são classes de pressão e isso está relacionado com a espessura da tubulação e com isso a gente vai colocar esses tubos em diferentes partes do projeto as classes de pressão são designadas por PN essa pressão nominal 40 PN60 PN80 então isso significa que esse tubo aqui de 40 PN40 tolera 40 metros de coluna de água PN60 PN60 metros de coluna de água PN80 80 metros de coluna de água então são classes de pressão por último o sistema motobomba a irrigação convencional de aspersão ou o sistema de aspersão maiores existe uma quantidade enorme de conjunto motobomba que podem ser a diesel principalmente é assim mais usuais a diesel e motores elétricos isso aqui é um motor e essa aqui é a bomba geralmente se utiliza bomba centrífuga bombas centrífugas elas bombeiam a água com esse giro de um rotor então esse é um motor elétrico aqui que fica acoplado a uma bomba centrífuga tem vários tipos de acoplamentos nesse caso aqui é um acoplamento de um trator acoplado a sua tomada de força a uma bomba centrífuga é um sistema de montagem direta que serve para fazer irrigação em uma área portátil um sistema portátil de irrigação e é um sistema de montagem direta que aqui tem uma bomba esse aqui é o motor então essa bomba é multistágio é o típico sistema de montagem direta utilizado naqueles sistemas de aplicação de vinhaça em cana de açúcar esse também é um sistema bem grande sistemas utilizados em pivô central motor escânio normalmente esses motores aqui tem 300 a 400 cavalos então eles fornecem água para sistema de pivô central em regiões onde não tem energia elétrica o motor escânio é o motor de caminhão dessas carretas grandes essa é uma estação de bombeamento típico uma casa de bombas que tem aqui três estações de bombeamento três bombas e temos aqui os transformadores e as tomadas de energia elétrica aqui então tem a captação de água que tem de humanancial e então é um sistema elétrico este slide mostra uma condição característica de represas em que se faz captação de água para irrigação durante a estação seca o nível da represa rebaixa então há necessidade de construir essa balsa para promover a captação de água aqui é a adutora de sucção que a bomba está aqui acima então à medida que a represa abaixa essa tubulação também abaixa então muitas vezes o nível de sucção não é fixo com esse slide a gente termina a apresentação a aula de características de sistema de irrigação por aspersão obrigado pela atenção